E a Câmara de Cuiabá deve discutir nos próximos dias em audiência pública dois temas polêmicos. A fusão da Secretaria da Juventude com a de Esportes, que é uma proposta enviada pelo Executivo e ainda os preparativos para a 11ª Parada da Diversidade Sexual, prevista a ser realizada na capital em novembro. O requerimento apresentado nesta terça é de iniciativa do vereador Allan Kardec, do PT, e ainda precisa ser aprovado pelos demais vereadores em plenário, para só então definir as datas de realização dessas audiências. Mais informações com a repórter Valéria Próspero, no portal RD News.